Oi gente, hoje eu te ensino a preparar um delicioso bobó de camarão. É uma receita afro-brasileira, super clássica e saborosa. Só que o nosso de hoje é feito assim, ó, o Vapit Vupit. Ele é super rápido. Se liga nos ingredientes. 300 gramas de camarão, um limão, uma cebola, três dentes de alho, um pimentão verde, um tomate picado, um maço de cheiro verde, meia xícara de chá de azeite de dendê, 300 gramas de macaxeira, um vidro de leite de coco, uma xícara de chá de leite, pimenta do reino e sal a gosto. Primeiro a gente vai temperar o nosso camarão com pimenta do reino, sal a gosto e limão. Reserve. Enquanto isso, no liquidificador adicione o leite, o leite de coco, a macaxeira, agora bata tudo, viu? Até a mistura ficar bem homogênea com a consistência de um creme. Em uma panela, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, o alho, o pimentão verde e o tomate. Depois de refogar, abra espaço bem no meio da panela e adicione os nossos camarões, aqueles que a gente temperou lá no início da receita. Deixe aquecer de um lado, vire para que ele doure do outro lado também. Depois que ele estiver cozido, mexa e misture com os outros ingredientes da nossa panela. Acrescente mais um pouco de suco de limão e está na hora de adicionar o nosso creme de macaxeira. Isso mesmo, aquele que a gente preparou no liquidificador. Mistura tudo e agora a mágica acontece. Acrescente cheiro verde picado e voilá! Está pronto o nosso maravilhoso bobó de camarão. Viu como foi rapidinho? E aí, gostou da receita? Então não esquece de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Beijos!